Dentro de outros protocolos, uma das coisas que a gente realiza também, que nós realizamos, é o uso do DEA, que é o desfibrilador. Então, se o meu paciente está com uma indicação de PCR, de uma parada cardiorrespiratória, eu iniciei as massagens, a ventilação e mesmo assim ele não deu sinais de vida, ele não voltou a respirar, não tem nenhum sinal do coração estar batendo, eu devo iniciar com o DEA. Esse aparelho, geralmente, ele já é usado por profissionais, né? Já está em ambulâncias, em hospitais. Então, eu vou ensinar a vocês como utilizar o DEA. Lembrando que tem outros parâmetros que a gente tem que fazer antes também. O desfibrilador, o DEA, ele já te orienta como utilizar. Então, ele tem as duas pás, eu vou fazer um paciente adulto que está em uma PCR e aí eu vou mostrar para vocês que o próprio desfibrilador te indica, nas pás, em adultos, o local onde eu devo colocar, posicionar no dorso do meu paciente e aí depois com o que eu ligo o aparelho. Então, aqui eu ponho aqui, bem fixo. E aqui eu ponho aqui. Agora, eu ligo o aparelho. O paciente adulto. Se o paciente for uma criança, aperte o moção criança. Aplique as pás conforme ilustrado na figura. Não toque no paciente, analisando o ritmo cardíaco. Não toque no paciente, analisando o ritmo cardíaco. Choque recomendado. Não toque no paciente. Todos afastados. Choque aplicado. Inicie a RCP. Nesse momento, ele mesmo indica para poder você já iniciar a RCP, que é a massagem cardíaca e a respiração.